Te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Estamos aqui para pedir a Deus que abençoe o amor de vocês. Nas horas boas e nas horas difíceis, sucesso ou fracasso, riqueza ou pobreza. Que Deus me ajude a ser fiel a este compromisso que agora assumo contigo. O amor é paciente, é benigno, suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. O amor nunca acabará, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Legenda Adriana Zanotto